Era por volta das 8 horas da noite quando muitos pararam para assistir ao maior concurso de beleza do mundo na tela da Band. Aqui em Manaus, milhares de pessoas estavam ansiosas para ver a amazonense Mayra Dias desfilar na passarela do Miss Universo, que neste ano foi realizado em Bangkok, na Tailândia. Familiares, amigos e admiradores da atual Miss Brasil se reuniram nessa casa de shows na zona centro-sul da cidade e juntaram forças para torcer pela mulher mais bela do país. Os pais de Mayra não conseguiram esconder a emoção. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo que a vitória dela seria hoje consagrada e ela disse obrigado mãe. Hoje eu estou nervoso, eu não vou mentir, sabe? É uma esperança muito grande de ela fazer o bonito lá, né? Não é só para a Amazônia, nem para Nova Olinda, para Itacoatiara, mas para o Brasil. A torcida que vocês estão vendo aqui, a torcida da grande, é o Brasil todo e a gente como pai. Hoje eu estou nervoso, estou nervoso mesmo. Durante a transmissão, as amigas da Miss entraram no clima e vieram com réplicas da tão esperada coroa. A cada aparição da amazonense na tela, a euforia tomava conta do lugar. Parecia até jogo do Brasil na Copa. Mayra Dias encantou a todos com uma beleza indígena miscigenada. No traje de gala, deslumbrante. No de banho, desenvoltura. Já no traje típico, Mayra surgiu como uma cunhamporanga fantasiada de beija-flor, indumentária elaborada por um artista parentinense. Na hora em que o apresentador anunciou as 20 melhores mísseis, haja nervosismo. E a penúltima classificada era a... Brasil! Classificada, Mayra teve a oportunidade de falar sobre o projeto social dela e chamar a atenção do mundo para a preservação da Amazônia. Qual foi a habilidade de sobrevivência mais importante? Respeitar e valorar os recursos naturais que são importantes para a nossa sobrevivência. Muito obrigado, Miss Brasil! A brasileira ficou fora do top 10. Mas o sentimento de ter uma representante do Amazonas no maior concurso de beleza do mundo era de orgulho. A Mayra é um ícone, hoje, para a mulher brasileira. Porque ela correu, ela lutou e ela chegou lá no Miss Universo. Agora, para a gente ter uma nova Mayra, quando a gente não sabe? Então, a nossa família agradece todas as pessoas que torceram pela Mayra e dizer para a Mayra, Mayra, meu amor, nós te amamos. Você é a nossa Miss Universo. Você sempre vai ser a nossa Miss Universo. A Miss Brasil Mayra Dias ficou entre as 20 melhores candidatas do Miss Universo 2018. A última brasileira a levar a coroa de Miss Universo foi a baiana Marta Vasconcelos, há exatos 50 anos. A Miss Filipinas foi a vencedora do concurso. E na manhã de hoje, o resultado do Miss Universo era assunto nas redes sociais e nas ruas de Manaus. Representou muito bem nosso Estado e o nosso Brasil. Algo mais interessante, eles encontraram em outra, que não encontraram nela. Alguma coisa que ela deixou a desejar. Deveria ter falado na língua nativa dela, que é o português. Isso atrapalhou um pouco ela ter tentado falar em outra língua. Primeiramente, eu fiquei feliz, porque uma amazonense está entre as 20 mulheres mais bonitas do mundo. Triste por ela não ter trazido a coroa para a gente, mas só a participação já valeu a pena para nós, amazonenses, nos sentirmos orgulhosos.